Bande FM, sou o Eto, é tudo, relembrando aqui no Bande Coruja. Alô, Gabriel Muniz, é porteiro, tá trabalhando, final do telefone 6856, Feliz Natal, cara. E a Patrícia, adoro vocês, viu, só vocês pra me fazer rir essa hora. Fala pra Lumínia quebrar o pau no Talento das Quatro, tá bom. Ninguém tá chegando o Talento das Quatro, fala pra Lumínia, encheu o mic de porrada. Toca a música flor do Jorge Matheus, diguinho, eu te adoro, final do telefone 1090. Obrigado pela participação de vocês, pelo 72250, tá bom. Pode continuar mandando a mensagem e vamos lá. Quatro horas mais vinte minutos, quatro e vinte, vai começar o Talento das Quatro, nesse momento. Dia vinte e cinco de dezembro de dois mil e doze. E aí, vamos hoje um clima de Natal mais ameno. Tudo bem, moleque, enxaqueca? Ô, alô, diguinho, oi, diguinho. Tá dormindo, moleque? Não, diguinho, tô tranquilo aqui, diguinho. Ah, cavalo, toto. Tô preparado aqui pra mais um Talento das Quatro, hoje especial de Natal, né, diguinho? Especial de Natal, isso. É, diguinho. Bom, tá certo então. Se comeu muito, moleque? Ah, diguinho, hoje foi o dia, diguinho. Ah, então. Nadei com o frango sozinho. Ah, tá bom, então tá egoísta, né, egoísta. Bom, se o moleque enxaqueca acabou com o frango, o Maicon acabou com o peru, diguinho. É verdade, é verdade. É um pouquinho, viu, alumínio. Nossa, Mari, olha a decadência do programa, ter que aceitar um personagem dêvado. Hoje, eu só bebo cerveja sem álcool, alumínio. Você é que pensa, né? Você tá cheirando cola também. Que isso, gente? Não, não, não. Não, não, não. Tô cheirando cola de caderno, vai ver, tá cheirando cola de sapateiro. Ah, por favor, gente, não vamos começar comigo. Melhor cheirar cola do que cheirar seu café horrível, Magda. Nossa, olha. Você tá falando aí igual a café. Você não sabe nem escrever seu nome direito, sou estúpido. Olha, peraí, peraí. Moleque. Seu adolescente perdido, rebelde sem causa. Peraí, peraí. Agora eu vou colocar aquela porcaria daquela foto que eu não tenho nesse. Vai colocar agora. Que legal. Tá falando que eu sou um desdum da mole aí, tu fica regando pra você, né? Ô, Magda, é o moleque que ferrou. Então eu vou dar pra sua língua pra falar comigo, seu moleque, rebelde. Peraí, gente, peraí. Foi tirar uma. O que você falou da Luciana lá no MSN pra mim? Não, peraí, 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 peraí. Eu não falei nada, para. Peraí, vamos saber. Ele falou da Luciana, olha aí. Não, para, amor. Vamos, eu não quero falar. Não, eu não quero falar. Não, eu não quero falar. Meu amor. Pede desculpa por ter falado do meu café. Magda, por favor, eu não falei nada. Eu não posso falar. Você falou isso, moleque de mulher, Magda. Você não vai achando que eu falo nessa, né? Peraí, peraí, você vai pedir desculpa, moleque? Eu vou pedir, Magda, perdão, Magda, por favor. Ai, que bundão. É um caralho, meu. Você dobrou a sua língua pra falar comigo de novo desse jeito. Olha, gente, sem briga, olha. Olha aqui, ó, Lumínia. Olha aqui, meu nome é Ingrid, eu tenho 15 anos e me inspiro em você, viu, Lumínia? Olha, tá vendo? Essa molecada tá tudo desvirtuada. Desvirtuada, tá indo pelo caminho certo. É, podia se inspirar na Princesa Dayana. Mas se inspirar em quem? Você se inspirou em Maria Mole? Maria Mole não, pô. Maria Mole. Maria Mole não, pô. Tem Maria Mole aqui, não? Maria Mole, pô. Maria Mole. Maria Mole, sim, tem que ser firme. Se ficar se inspirando em vocês, aí o primeiro ar que escutar, chora. É sério, vamos dar o clima que já ficou ruim o clima, né? Vamos dar o clima que ficou ruim. Bom, 72250, mande sua mensagem de texto, tá bom? Facebook.com.br de Guinho Coruja e também Twitter.com.br de Guinho Coruja, tá certo? Eu nem vou perguntar pra você, Lumínia, se tá tudo bem, tudo pronto, que você já entrou numa discussão, né? Já, já, pra variar, já arrumou uma briga. Arrumei briga, nada. Vem querer folgar comigo e escuta mesmo. É, é, Lumínia. Não, Lumínia. Não, Lumínia. É, Lumínia. O que que é, Palhaço? É, sabe o que o Papai Noel mandou pra você, Lumínia? Não sei, também não quero saber, tem raiva de quem sabe. Nossa Senhora. Senhora, não sabia nem do Papai Noel. Olha, deixa eu falar, é sério. É, ele mandou um bling 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 noel. Olha, é... Olha, é... Calma, coloca palhaço, seu ridículo. Olha... Olha, o que que você sabe nem o que você faz, seu Pedro? Dá pra mandar um Feliz Natal pros colegas de elenco, que ele já veio com quatro pedras na mão, diga, hein? Aluminem, moleque, enxaqueca. Eu queria que vocês me ouvissem. Não, você não vê que esses dramas já? Você já colocou a música já de drama já? Me ouve, tá? Me ouve. Cala essa boca. E vai vim com a história batida, igual a Terra Vermelha de dois caminhos. Olha, peraí, não, 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 não. Deixa eu falar com vocês. O que é o Natal? O Natal é amor. O Natal é paz. O Natal é esperança. Rúdolf. O que é Rúdolf? Você já veio com o goleiro, igual esse Mike aí? O que é esse rúdulo aí? Peraí, deixa eu... Peraí, calha, vocês não têm... Rúdolf é a reina, não é? É a reina do Papai Noel. É a rúcula. De nariz vermelho? Hã? De nariz vermelho? Rúcula, é? Olha só, olha, a estupidez de um moleque de 15 anos. Ele chamou o Rúdolf e a reina de rúcula. Que que é isso, né? Você vê a falta, a falta de bom senso desse imbecil, né? Eu vou dizer, viu? Eu acho que esse moleque, ele é muito burro. Ele é a expressão máxima da burrice. É por isso que ele tá indo pro pão de curro. Quando o papai não precisar de burro pra puxar o trenó, você já tem o dado sério. Quando o papai não precisar de um mamute pra puxar, você vai lá. Olha, moleque, eu não te dou direito de resposta, tá? Você clara essa boca. É de guinho. As reina são Rudolf Dascher, Dancer, Prancer, Vichy, Incomit, Coup de Donner e Blitzem. Repete, palhaço. É Rudolf Dascher, Dancer, Vichy, Incomit, Coup de Donner e Blitzem. Pode que ele fale nas reinas, pô. Olha aí, palhaço trazendo essa informação. O nome das reinas, né? Nossa, é uma informação muito interessante. Saber o nome das reinas. É, não mudou meu dia, mas é uma informação a mais, né? Ah, que informação a mais? O que que eu vou fazer com essa informação? Você tá muito ignorante, viu? Ignorante nada. Então assim... Fala alguma coisa que treça, então... Fala alguma coisa que treça. Nossa Senhora, meu, hoje é Natal, podia ser o mais feliz. Olha, o que é Natal? Só porque é Natal, tem que ficar todo mundo bonzinho, por isso que vira essa merda aí. Mas, ó... Todo mundo fica bonzinho no Natal. É o meu espírito, eu tô ali, não. Lembra, então ela tem amor de coração. Vamos falar, gente... Fica o ano inteiro falando um monte de besteira e chegar no Natal vira tudo santo. A gente fala, você fala, meu Deus. Olha, o amor... É o seguinte, Diguinho. O amor... É o seguinte, Diguinho. Ô, Diguinho, é o seguinte, Diguinho. Esse papo de rena aí, é só o Mike que gosta, porque ele faz flexão no chifre dela. Olha, por favor... Vai se ferrar, tem uma coisa importante pra falar. Nesse Natal, fala, Mike. No Senhor dos Anéis, quando o... Deixa ele falar, pô. Deixa ele falar, pô. Eu tô falando do Gandalf, meu. Logo, vai, para. Ah, pelo amor de Deus, olha... O Diguinho deixa eu falar do Gandalf. Por que ele não vai lá pra lá pra lá? Olha, gente, tem muita coisa que acontece aqui. Hoje é Natal, é meu aniversário. Fala pra Lumina que eu sou fã dela e me manda os parabéns, viu? Que ela quebre a cara de todos. É o Luan Moraes. Manda parabéns pra ele, o Aluminiano. Eu não, problema dele, que ele tá fazendo aniversário hoje. Não quero nada ver com isso. Não sou eu nada, eu vou ser. Sou topinho de Amarrajeque. Não sou eu nada, você não quer me dar nem parabéns com o ouvinte. Como se chama aquele bichinho que o senhor tinha até esses dias que eu tive que jogar fora? Ah, não, meu tamagotche, que tô com muito salto. Meu tamagotche. Foda, você foi o tamagotche. Você jogou fora os caminhos. Jogou fora. É, eu tive que jogar fora o tamagotche dele. É, e ele tava, sei lá onde é que tá meu tamagotche agora, ele tá passando fome pedindo comida. Eu joguei fora e tirei a pilha. É, ainda bem. Ainda bem, porque senão meu coração ia estar apertado. Olha aqui. Não fica assim, Diguinho. Eu tô aqui, tá? Só seu tamagotche. Adoro esse quebra-pau, beijos da Aline. Muito bom programa, final do telefone 2156. Diguinho, feliz Natal. É o Fernando Silva. Salve, Diguinho. Manda um abraço pra São José do Rio Preto. O Jeffim. Tem aqui... Diguinho, tomara que a Magda dê um soco na sua boca no ano novo e você não consiga mais falar, viu? Mas ferrar, moleque. Nem assina a mensagem, né, Cafajésia? O Gabriel Muniz, Diguinho, a Lumínia nunca tá de bom humor. Ah, toca duas vidas num só ideal, tá bom? Ah, tem aqui, Diguinho. Agora eu vi que a Lumínia manda no programa, viu? Posta a foto do moleque logo. Ela vai postar no blog. Não, Magda, por favor, Magda. Vou postar. O dia é que eu disse, né? O dia é que você me fez. É... Ô, Magda, ô, Magda, deixa eu pedir um apelo pra você aqui. Até porque, sabe o quê, moleque? Café dela não é ruim. É muito ruim. Olha você! Graças a Deus, eu nunca bebi essa peste. E nem vai beber, porque eu der o café pra você, eu vou colocar veneno. Não, você promete quando que eu vou beber? Graças aos senhores do céu! Ó, o Jasper, essa Magda é muito... A Lumínia é muito grossa, né? Tô grossa mesmo, quer se dane. Ah, aliás, graças a Deus, o Jasper não ligou. A gente já tava apavorado, viu? É, vamos lá então, 0800-50333. 0800, coloca lá da música. É mesmo, eu tinha esquecido. Que imbecil, mano? Que que é isso? Imbecil é você, seu idiota. Eu vou comprar uma passagem de avião só pra dar um suco na sua cara. Vamos lá. É... Pra música... Gente... Peraí, pô, só um pouquinho. Hoje é Natal, então é um especial, tá? É, Diquinho, você nunca me decepcionou. Tenho certeza que a música é genial. É, mas antes, só uma palavrinha, o que é o Natal? O Natal... Rodrigo, não vem com a música é Natal. Peraí, eu queria até te falar isso. Peraí, eu queria até te falar isso. Peraí, eu quero saber o que é o Natal. Tenho nome você. Vamos pra música, então. Vai lá. Ao te ver, pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina... Que beleza, hein? Me fez nascer no peito, esta paixão. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdido nos meus. Que boca de louca que eu tenho, de tê-la comigo. Calar sua boca bonita, com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva o mau tempo. Pra poder um pouco te ver. Bom, é uma surpresa de Natal que a música é minha, que vai ser avaliada hoje, né? Você não tem vergonha na sua cara, né, Rodrigo? Coloca essa porcaria aí, ainda chama de música. Olha, por favor, ainda não é pra julgar. Por favor, quem mandou você colocar isso daí? Gente... É Natal, Magda. É Natal, vamos lá. É Natal mesmo, só porque é Natal, tá tudo perdoado. Pera aí, você... O mensalão deveria ter sido julgado no Natal, então. Olha, você deveria dar valor à minha música, porque você sabe... O mensalão é muito, cara, porque isso é uma ofensa. E você, você tá junto comigo, você deveria... Eu vou te ver também. É, eu vou... Vamos ver seu voto, né? Vamos ver. Que julho seria, pô. Vamos lá, então. É, Mike, por favor, a sua análise e seu voto. Diguinho, eu tenho que dizer que eu fiquei sem palavras. Honestamente, sem palavras. Como você teve coragem de colocar essa... Quando ele se toca essa música durante o programa, ele retoma, agora ele vem falar que a música é boa. Não falou nada, meu irmão. Cala a boca, mulher! Mike, por favor. Parece uma bicha exaltada, gritando. Continuando. Vai lá. Ela é bem, que é mulher. Eu fiquei sem palavras. Como você teve coragem de colocar essa porcaria de música? Vai ficar sem dente, daqui a pouco que eu continuar falando assim. Nossa, ela não deixa ninguém dar o seu voto. Gente, pera aí. Alguém dá o seu parecer, ela tem que se meter no meio, pô. Cala a boca, cara. Ela tá falando demais, já. O que mais me irrita é que ela não deixa nem eu começar a falar. Não é pra começar, só fica falando merda. Fica quieta, por favor. Mike, a sua análise. Magda, só um segundo. Vai tomar o café do Tietê lá. Deixa ele... Vai você, seu ministro. Pai, já começou o brigar de novo. Tá pra você ter fome, meu irmão. Vai, gente, vamos. Não falando o café horrível da Magda, pô. Diguinho, deixa eu falar. É, mas o macarrão é bom. Pelo menos o meu cachê, se eu der pra alguém na rua, ele some. E você, seus inúteis. Inúteis, não. Tem inúte aqui, não, pô. Tem inúte aqui, não, pô. Tem inúte aqui, não, pô. Por favor. E você, seu doutor. Por favor. Dá 51 pra você, seu doutor, e fala que tá bom, né? Não vou votar hoje, pelo visto. Mike, o seu voto. Olha, nos últimos meses, você colocou talentos impressionantes. Que eu levantei, aplaudi até hoje e tenho orgulho de dizer que eu votei sim. Mas hoje você colocou essa porcaria de música. Que história é essa? Você não tem vergonha nessa sua cara flácida? Mete a mão na cara bem, né? Não deixa ele falar assim como emocional. Deixa, meu. Essa música é ridícula. É fora do ritmo. O cara que cantou não sabe cantar. Ou seja, você não sabe cantar. Você não tem vergonha. Olha, no Senhor dos Anéis, quando o Alaco... Deixa eu votar. Tá bom, quando o tio Ben disse... Peraí, por favor. Você não pode sair. Toda hora vem com o tio Ben aí. Vamos lá. Olha, meu voto é não, porque você é um lixo e não sabe cantar. É uma porcaria. É um lixo é você. Você não tem que julgar a minha pessoa. Você tem que julgar a música. Olha, eu não aguento mais. Eu vou bater em você, Mike. Você esperava que eu fosse votar assim numa porcaria dessas? Cala a boca. Você já votou não. Cala essa boca. Antes que eu taque o sapato na tua cara. O meu prazer não aguento mais. Você é um idiota. Você tem que votar assim. Não, não. Você se acha demais. Essa música é ruim. Acha demais o casete. Essa música é ruim. Demorei pra gravar essa bosta dessa música. Você veio votar não. Demorei o quê? Dois minutos pra gravar isso. Você tem que votar não, não. Você gravou uma vez. Isso, eu não é possível. Por que você votou não? Porque é ruim. Você é ruim. Você é um idiota. Você não sabe votar. Eu sei votar. Essa é uma porcaria, meu. Vamos lá. Uma hora em minha prova, Divinho. Eu nem falei do Aragorni no Senhor dos Anéis. Tem um cabo de vassoura no teu rabo. Você vai ver. Por que você não votou sim? Porque você é ruim. Você tinha que votar sim. Eu sempre voto sim porque os caras são bons. Hoje você é ruim. Vamos lá. Você sempre vota sim. Eu sempre voto sim porque os caras são bons. Bom, tem gente que quer vir pra São Paulo, né? Vamos ver. Moleque enxaqueca. Olha, Diguinho. Vou aproveitar aqui pra puxar um saco. Essa música é uma das músicas mais perfeitas que eu vi desse talento das quatro no momento. Mas assim, Diguinho, eu tava analisando. Aí quando ele começou, Princesa saiu do tom, Diguinho. O ângulo saiu do formato. Foi 360, 560 graus. Que estúpido. 560 graus. Que negócio é esse, cara? Vamos pro 360, pro 560, saiu da entonação. Cê tá me entendendo, Diguinho? Entendi. Assim, pulou assim o grau, assim, de constelação. Para de me enrolar. Me fala logo. Você não vai falar nada com nada. Vota. Você vai ser daquelas velhas xarope, hein? Pelo amor de Deus. Para aí, não chame ela de velha, não. Chame ela de velha, não. Ela é uma bruxa, Diguinho. Bruxa é você, seu pinguinho de geladeira, que loma. Peraí. Peraí, que eu me botei com a cor, não tem graça nenhuma, não. Não é só pra graça mesmo, sem perfil. Peraí, peraí, vamos lá. Com 40 anos, cê vai estar careca já, Magda. Careca tá você. Vamos lá. É um estúpido. Não sabe nem escrever direito. Tá aí querendo dar lição de moral em mim. Eu tenho certeza que amanhã a foto tá no ar. Vai, tá mesmo, eu nem sei. Não, não, Digu. Vai, Digu, mas tem vergonha na cara. Ô, Magda. É nem saber, tô ruim mesmo. Por favor, Magda. Não, não, não porta não, Digu. Não porta não, aí daí, claro. Ô, Magda. A moleque enxaqueca, é sim ou não? É, Digu, tá na parte. É sim ou não? Ô, Digu, pra ele falar pra parar de postar a foto. Tá sim, cara. Chega, moleque. Agora aguenta as consequências, você não é homem, não? Vai lá, moleque. Ô, Magda, eu sou teu amigo seu, Magda. Que amigo, rapaz? Que amigo, rapaz? Que amigo, não precisa de inimigo, não. Essa mulher não tem amigo, não, né? Vamos lá, moleque enxaqueca, sim ou não? Então, Digu, ela, quando gritou princesa, Digu, saiu da semitonação. Então, Digu, eu queria ter uma agulha pra costurar a boca desse cara, porque foi horrível. Foi péssimo mesmo, né? Eu quero que ele come o osso e o osso fique parado na garganta aqui, ó, e ele morra. Tá bom. Então tá, então tem gente que quer vir pra cá, né? Deixa pra lá, vamos lá. Ô, Digu, não é, não é, não é, Digu, você quis ser o músico, então aguenta as consequências, Digu. Tá bom. Palhaço Campainha, sua análise. É, Digu, tá passando a parte que o super-herói mata... Olha, palhaço, vota! Olha, me chamaram de bombom de bacon. Vamos lá, palhaço Campainha. É, Diguinho, essa sua versão é uma versão de uma música de Amado Batista. Certo. E diz, ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo, uma coisa tomou conta do meu... Cala a boca, palhaço! Cala o palhaço! Vou tomar pra caramba, aqui vai cantar de novo! Vai lá! É, Digu, eu não consigo nem fazer minha análise. Então vai logo. Então desliga o telefone, vai dormir. Olha, não precisa ser ignorante com palhaço, não, viu? Se é assim no Natal, imagina no Carnaval. Eu imagino o que esse palhaço não deve fazer no Natal e falar que fez, porque é Natal. Ixi, Maria, é melhor nem comentar. Melhor nem comentar. É melhor parar aqui agora. Porque se a mãe dele soubesse o que ele faz no litoral... Não, 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 Diguinho. Não, se faz no litoral. Olha, nem te falo. Me conta a folha do ar. Diguinho. É, vai lá, palhaço. É, Diguinho. É. Na música do Amado Batista, ele fala ao te ver pela primeira vez. É. É, Diguinho. Cantando essa música, eu não quero te ver nem pela primeira vez, Diguinho. É, não. Ótimo voto, né? Ótimo voto, Diguinho. Bom, mas vamos lá, então. Mas, por favor, não posta a foto, não. Olha a cara a boca, se me vota. Tá chorando ainda? Nem falou de medo, moleque, meu. Não está cantando. Não está cantando. Então, por favor, Lávio. Não está cantando. Não está perrando. Ó, Diguinho. Eu adoro os dois caminhos, Diguinho. Eu preciso bater em alguém. Ó, Diguinho, eu não estou muito bem, não, Diguinho. Então, então, que morra você. Acaba logo que eu tenho que ir no posto comprar uma cerveja sem álcool. Tá bom. Tá, o Tala. Ô, Magda, por favor, Magda. A boca, moleque, vai estar chorando até o pior. É muito chorão. Palhaço Campainha. Ô, Diguinho. É que eu vou te minha piada. Não, já votou e agora... É muito bom. Alumínia. Ô, meu amor, anuncie. Pode dar o seu voto, né? Grande amiga, Magda. Você sabe que eu te incentivo em todos os pontos da sua vida, né? Sim. A gente vê aqui. Você tem que falar sua boca, que a minha conversa é com ele. Sentiu a na... Ninguém está falando com terceiros... Sentiu a na porrada, né? Vamos lá. Ô, Diguinho, ele vai deixar eu falar e ele vai ficar interrompendo. Cala a boca, Mike. Cala a boca. Mike, por favor. Ô, Mike, aí a conversa é de 1,70 pra cima. 1,49 pra cima. Olha, a inteligência... De 1,70 pra cima? A inteligência desse moleque é impressionante. 1,70 pra cima. Tá bom. Eu acho que eu falo isso, sério. Olha, vamos lá, então. Mas é verdade, viu? A conversa é de 1,75 pra cima, porque a Magda ia ter 1,75, você é 1,80, sei lá. Você tem certo, moleque. Eu tenho 1,49. Eu tenho 1,50. Eu tenho 1,50. Eu tenho 1,50. Gente, sério, agora vamos... É, nem você, Matheus. Vamos pra análise. Eu tenho 1,60 e pouco. Vamos pra análise... Ué, você não falou que tinha 1,70 agora há pouco? 1,77. Você não faz nem 1,70 de volta, moleque. Eu tenho 1,77, mas nem aqui, nem no Polo Norte. Gente, vamos lá. Então bora ver, palhaço. Vamos lá. Aí, a alumínia... O que que eu tava falando mesmo? É, você disse que me incentiva em tudo. É, eu te incentivo em tudo na sua vida, a melhorar e tal, não sei o que. Mas uma coisa... Para com isso, é sério. Esse ano é o ano do meu CD, tudo. A piada que ela... A piada que ela cantou agora foi genial. É sério, pelo amor de Deus. Fica quieto, moleque. Vamos lá. É, mas uma coisa que eu não te incentivo a fazer outra vez, né, porque você já teve a infelicidade de fazer essa, é cantar. Abandona, foca na sua carreira aí de apresentador e tal, e tudo mais que você quer fazer, esquece essa parte de cantar. Olha, então vai me reprovar. Tá certo. Eu vou. Tá certo. Você nunca mais vai me ver sem roupa, tá? Olha que ela vai reprovar com gosto. Olha, deixa eu falar uma coisa. Parabéns, Magda. Vocês reprovaram. Conseguiu o que queria, Magda. Vocês reprovaram, mas olha o que a voz do povo diz. 0850 1313. Bom, já tô eliminado. Olha, o primeiro eliminado na primeira fase do jurado já. Sem vergonha, né? Ó, meu, sem brincadeira. Você, Mike. O que foi? Tô com você aqui há dois anos. Você tinha que ter aprovado. Rodriguinho, eu sou sincero. Não, tô falando sério. Não tô brincando. Eu não tenho que fazer a pressão psicológica pra gente aprovar, não. Mas é sério, você é minha esposa. Você não tinha o direito de votar, não. Como não tinha o direito, Rodrigo? Ah, não, claro que não. Você tá te incentivando a ficar fazendo esse papelão aí. Somos sinceros, Diguinho. É, Alessandra, eu te conheço há 14 anos. Você também não tinha direito. Mas é ruim, Diguinho. E moleque enxaqueca. Moleque enxaqueca. Esquece, São Paulo. Esquece. Tá, vamos lá, então. Por favor, Diguinho. Eu comprei a passagem já. Você tá ferrado, meu. O moleque falou que ganhou uma passagem pra São Paulo de Natal. Porque se ela não publicar, eu publico que eu tenho a foto e o Mike viu a foto. Eu vi a foto hoje, meu. Ô, Magda, por favor. Você tá de lado na foto. Meu filho, cada qual que o seu Josi fala. Cadê? 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 Alô? E aí, Diguinho? Tudo bem? É o Gago, Diguinho. Fala, Gago. Preres. Então Diguinho, você como humorista Porque eu pensei que tá 2 a 10 Mas como cantor, pode parar Diguinho É não Ele não canta mal Ele faz o macaco louco É o macaco louco Cadê o macaco louco? Macaco louco? Ah Diguinho, hoje não dá não Tá embaçado aqui Ah sua mãe vai acordar e vai te bater Minha mãe tá capaz de gente aqui Vai quebrar e tudo Tá certo, obrigado Tchau Gago A Magda que fez isso Eu não fiz nada O cara tem quase 40 anos nas costas Não pode nem cantar a música dentro de casa A mãe dele seguiu seu exemplo Magda Diguinho, como você tira isso Meus ouvidos estão sangrando Aline, mando Feliz Natal Pra Concessionária Cart, meu nome é Marcelo Diguinho, muito boa a sua música O Gabriel Se tiver 4 votos me aprovando aqui Vai ser aprovado Vai ser aprovado sim Vai ser aprovado Caramba, eu não vou nada Você pensa que ia pra provar qualquer bosta Ah, tá bom Ô Diguinho, não publica a foto não Por favor, cara Você já tá ferrado, moleque Ô Diguinho, sacanagem Deixa eu falar uma coisa pra você Não é por mim Não é por mim Quando ela fala, é sério Não é brincadeira Às vezes acontece umas coisas em casa Deixa eu terminar Deixa eu terminar Às vezes acontece umas coisas em casa Eu acho que é brincadeira Mas daí eu vejo que não é Então você já tá ferrado Já tá ferrado Não adianta você ficar por favor Quero nem saber Pensar antes de falar Que não convença Eu já fiquei com esse coitadismo barato Umas dez vezes Nunca funcionou Eu nunca vi um moleque com tanto medo, cara Já tá ferrado Cala a boca, vai Ô gente, é assim O moleque na foto tá de lado Ele tem o nariz um pouquinho grande Cabelo meio arrepiado Tá vendo como eu tenho, seu trouxa? Eu não tenho, Rodrigo Tenho Eu não dou medo Tenho, tenho Bom, é... Eu vou... Terminou, fui reprovado Vai pra vocês Vai pra vocês Vai atender mais não Eu gosto tanto de você cantar Não vai pro blog É isso aqui Não vai É, de guinhô Acho que vai Por que não? Por que não? Tá com medo Por que? Por que? Isso é uma mancha na minha carreira Tá? Você cantando é a mancha, homem Oi Eu quero falar uma coisa Eu gosto tanto de você cantando Obrigado, por favor, alumínia É um falso É... Eu fiquei o ano todo, né Pegando no pé do Pedro imitador É... Mas eu tenho que reconhecer Hum... Que a imitação dele de Zacarias é muito boa Nossa... Não é possível 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 Que a imitação dele de Zacarias voa Eu acho Que ele tem que matar todos os outros personagens Inclusive o Pedro imitador E ficar só com o Zacarias Não é uma boa ideia É uma boa ideia Eu tô impressionado É o milagre do Natal, gente É o milagre do Natal É o milagre do Natal É o milagre do Natal Olha, pode ser, né Eu acho que ele já deveria Tipo, ser o imitador O personagem Zacarias Sem a voz do Pedro Sem chorar Sem a baboseira que ele faz Só Zacarias É, o Pedro como Zacarias É... Realmente é perfeito Mas ele conta piadas tão novas É verdade, né É verdade Bom, é uma alternativa pra... Porque... Vai morrendo aos poucos Uma hora vai morrendo É, eu acho que você deveria incentivar isso nele A matar o Pedro A Xuxa Os outros E ficar só com o Zacarias É... Olha aqui, ó Chegou aqui o Max Brenner Tá aprovado Você canta muito, Diguinho Obrigado Deve estar bêbado Entalado com pé de frango na gajosa Ô, Diguinho Liga pro Pedro Pra saber a reação dele Ah, ele vai chorar É, Diguinho Você foi reprovado, Diguinho Olha, ele... É, você foi reprovado, Diguinho Fui É, que pena Eu gosto tanto dessa música Olha, cala a boca, pai Você é muito falso Tá? Você é muito falso Poxa Eu gosto tanto do Princesa Pera aí Alô, Band Coruja Bom dia, Diguinho Bom dia, quem é? O Bebezão Galagem Tudo bem? Tudo bem, Diguinho Quer mandar um Feliz Natal pra alguém? Aprova minha música Diguinho Pra ser sincero com o meu filho Você é um grande apresentador Admiro bastante Toda noite Mas você como cantor É zero até de zero Quem é o cantor? Calma Esqueça Esqueça e continua apresentando Tá bom, obrigado, viu? Tchau Tchau Ah, bom Não é pra falar mal de mim, credo Alô Rodrigo Quem é? É o Rodrigo Fala Eu aprovo sua música Obrigado, viu? Vai pra mim, moleque Fala assim com o menino Só pode Pera aí, quando entra Pera aí, só um pouquinho Quando entra um cara inteligente aqui Vocês ficam bagunçando, tá? O moleque não consegue nem abrir a boca direito Obrigado, viu? Ele não ganhou presente Natal hoje Um abraço Eu tô falando dele, Mike Você tem a língua presa Tchau Qual o problema da minha língua? Tchau, tchau Vamos lá Pera aí, deixa eu ligar aqui Pô, Magda Fica aguentando o desaforo, meu Nem? Vai ligar pra quem? Pra sua mãe te aprovar, né? Nem Escuta, você é minha esposa Você devia me aprovar Nem ela vai aprovar Nem a mãe do Rodrigo aprova o negócio Pedro, imitador Ah lá, você começa a chorar já Por isso que não dá Tudo bem, Pedro? Oi Eu consegui Eu consegui Eu consegui em algum momento É um milagre do Natal, né, Pedro? Eu não gosto de você, Pedro Você entendeu errado Olha aí Eu falei Olha aí que beleza Olha aí, tá certo É o Natal, Pedrinho Pera aí, pra encerrar, tá? Pra encerrar, que eu tô muito atrasado Olha esse talento de hoje Foi sensacional É genial o talento É, uma pena tá acabando Mas olha Zacarias, o que que você achou disso? Eu admiti o Didi Tchau, gente, obrigado Tchau